Com certeza você já ouviu a palavra axé, seja quando foi cumprimentado por alguém, em alguma roda de conversa e de repente até em situações bem diferentes. Mas você sabe o que significa axé e de onde veio esse termo? É sobre isso que vamos falar hoje aqui no Aprendi. Eu já te peço para curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Assim você continua aprendendo todos os dias e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. A chegada dos africanos ao Brasil trouxe com eles suas culturas e religiões. Automaticamente vieram também superstições e maneiras de falar. A palavra axé está ligada aos costumes religiosos deles. A partir daí, além dos descendentes do povo africano, pessoas que adotaram as religiões africanas passaram a mencionar os orixás, que segundo o candomblé e a umbanda, também são axé. O termo axé surgiu da língua iorubá e significa energia e poder, ou força habitada em cada ser ou coisa. É utilizado nas religiões afro-brasileiras e representa a energia sagrada dos orixás, deuses cultuados nas crenças africanas. Ele pode ser representado por algo ou alguém que receberá a energia enviada pelos espíritos que são homenageados em um ritual religioso. O axé está relacionado com a vida. Também é comum ser direcionado à força da natureza, que para muitos possui vida, como o fogo, a terra, as plantas, entre outras. Então podemos dizer que, dentro e fora de uma circunstância religiosa, axé é uma forma de cumprimentar o outro, de desejar que a pessoa tenha um dia bom e boas vibrações. Por exemplo, desejo muito axé para você. A capoeira é uma tradição afrodescendente e o axé também surgiu como parte dessa tradição. Quando usado na capoeira, axé significa força e ânimo para continuar. A palavra é usada entre os lutadores na hora da luta como incentivo e torcida. Como a capoeira é uma tradição afrodescendente, o axé também veio como parte dessa tradição. Ela é usada principalmente para incentivar a alegria da roda. É comum que o primeiro contato de muitas pessoas com a palavra axé tenha surgido com o gênero musical que surgiu na década de 80 na Bahia e marcou o ritmo alegre e dançante do brasileiro. Axé é uma expressão bastante presente no meio musical soteropolitano. Ela foi anexada à palavra em inglês music para formar um termo que indica aquela música dançante com aspirações internacionais. Com a força da mídia, a expressão axé music ficou conhecida com muita rapidez por todo o país, com as micaretas e os carnavais fora de época, que trouxe força e se tornou comercial. Onde durante todo o ano o ritmo conseguia fazer sucesso, tendo como alguns dos maiores nomes Luiz Caldas, Daniela Mercury, Márcia Freire, Ivete Sangalo, Aline Rosa, Cláudia Leite, Margarete Menezes e entre outros. Os pioneiros do gênero foram os músicos da renomada banda Acordes Verdes, que acompanhava Luiz Caldas e eram músicos de estúdios da WR em Salvador. O principal arranjador do estúdio, na altura, era o compositor Alfredo Moura.